Ah, o cara botou a mulher do Fortnite com a perna aberta, que maluquinho estranho, hein, mano? O cara tem um pote de caneta. Ó, dois óculos VR! Caralho, dois óculos VR, moleque! Porra, que mancada, porra, que mancada, porra, o bagulho tá maneirinho, vai se fuder. Quebrei o celular pelo conteúdo, chat. Assistindo o voz de ontem, tá ligado? Porque, porra, eu sou do trabalho, tá ligado? Porque essa porra aqui, ó, de boa, parceiro, é isso, mano, é nóis, tá ligado? Caralho, o moleque é esquizofrênico, velho. Surtou! Começou a tacar as coisas na parede, velho. Quebrou meu fone, diabo. Caralho, quebrou meu fone. Visão, visão, macaca e jota. Tamo junto aí, chat. Ó, não tem o setup. Eu olho essa live lixa aí tua, ó. No meu J6 Prime, valeu? De cria, Cocudo, quero meu VIP. Ó, o setup aí, ô, Cocudo, filha da puta. Aqui, ó, rodando MT. MT. Rizinho. Capinha do Botafogo, de cria, tá? O teclado só tá faltando essas teclinhas aqui, que eu vou botar ainda. Caxinha de som, pra eu ver aquela putaria. É isso. Mano, o cu, cara, não sei, né? Isso aí é melhor, hein, jota. Feito, feito pra caralho. Ai, mecaco. Mostra o setup aí, velho. Tem aqui um conteúdo da PS5, tá ligado? Um peçezinho aqui bem bala. Dá pra jogar uns 40 FPS ainda, tá ligado? Não fizem. Esse aqui nós já vimos? Vamos ver os novos aqui, que lançaram aqui embaixo. Celular roubado de cria. Olha o celular de botão que o meu nó tá vendo. Ô! Esse aqui é de agora. Jogando aquele chifinho. Se eu te pego, eu te amasso ruim. Nunca, moleque. Nunca. Podre. Horrível. E aí, mecaco. Esse setupzinho de cria aqui, tá ligado, meu mano? Jogando aqui, tá ligado? E agora o que? O mais principal de todos, mano. Tarkov? Meicaco. Júnior. Ó. Ele é bravo. Ele também dança, ó. Tá vendo? Meicaco. 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 Meu PC aí, ó. Como? Pica, tá? Ó. Ó. Pica. Ó. Aí, ó. Whisky. Whisky. Uma delícia. Isso aqui é da boa, tá? Mas, filha da puta, deu vontade de beber água, gente. Esquizofrênico, filho da puta. Moleque estranho do caralho. Aí, Meicaco. Tô arrombado. Setup do pai, pô no cu. Bravo. Bravo, bravo. Filha da puta. Caralho, o moleque tem dinheiro, né, viado? Meu moleque, aqui da live tem uns que tem dinheiro, né, viado? Tem uns que tem um dinheirinho legal. Não é não? Isso aqui nós já vimos, né? O chat do Meicaco é de um dos piores da Twitch. Valeu, Dene Cocudo. Eu vendo a live no PS4. Porra, quem tá assistindo aí, rapaziada? Papo reto, bagulho. Porra, vocês são brabo, mané. Papo reto mesmo. Vocês são brabo. Edit de...